Fala galera, passando para comunicar a todos aí que não se esqueçam de se inscrever embaixo, dá um like de ok e essa foi a oitava edição do Ramo Ai. Obrigada a todos, vamos que vamos. TV Thai, é nóis. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 o O que é isso? O que é isso? O que é isso?